Edição especial de Natal, é, ao Espírito Natalino, no Vale do Aço, uma mulher foi empurrada para fora de um carro pelo próprio marido durante uma discussão, é, o caso de violência contra a mulher foi registrado no bairro Alegre, em Timóteo. Ei, Gisele, que vergonha, a Gisele Ferreira está chegando para falar disso aqui para a gente, é, Gisele, fazer o que? Boa tarde para você. Boa tarde para você, Nico, boa tarde para quem nos acompanha aqui no Balanço Geral, também quero aproveitar e desejar para você, Nico, um Feliz Natal também para toda a sua família e para quem nos assiste aqui na nossa programação. Agora vamos às notícias, Nico, no sábado que aconteceu essa discussão, de acordo com a polícia, o homem e a mulher estavam em um carro, iniciou-se ali uma briga, de acordo com a ocorrência policial, esta mulher estaria fazendo algumas cobranças, algumas perguntas para o homem, ele teria se irritado e então empurrou a mulher para fora do veículo. A vítima estava muito abalada com o que aconteceu e não conseguiu fornecer mais informações a respeito desta situação. O homem fugiu do local e ainda continua sendo procurado pela polícia, Nico. Situação lamentável, né? Véspera de Natal, a gente tem que falar de mais uma agressão contra a mulher. Eu volto com você. É, fazer o que, né, Gisele? Vai, a gente fica o ano todo tratando dessa temática, né? Aí chega num feriado como esse, a gente acha que a pessoa vai ter aquele espírito natalino, né? Aquele senso mais de altruísmo, de gostar mais do outro, mas acaba não sendo atônica, infelizmente. É, você me cumprimentou aí, Feliz Natal. Eu deixei para cumprimentar os repórteres depois, porque... Deixa eu dar Feliz Natal no meio desse período aqui, eu não estou querendo fazer isso, mas enfim, né? Obrigado, viu, Gisele?